A paz do Senhor meus irmãos, amigos, seguidores do Facebook, familiares, aqui é pastor Luciano Baruque nesta manhã de sexta-feira abençoada, está chegando o dia, está chegando a hora da tua vitória, Vigilhão Abala Piracuara. O que é o Vigilhão Abala Piracuara? É parte de um grande projeto chamado A Viva Brasil, que está aqui atrás, A Viva Brasil, esse banner que está aqui atrás. O que é o projeto A Viva Brasil? É um projeto que visa o crescimento e a expansão do reino de Deus na terra, através de vigílias, cruzadas, ação social, casas de recuperação, estender a mão a quem precisa. Isso é o projeto A Viva Brasil. Eu sou o pastor-presidente e idealizador deste grande projeto, a qual Deus colocou em nosso coração, já há algum tempo, e Deus usou algumas pessoas já para falar desse projeto sobre as nossas vidas. E agora, Deus, pela sua infinita bondade e misericórdia, está cumprindo esse projeto em nossas vidas. Você é o nosso convidado especial. A Bala Piracuara, dia 15 de dezembro, agora, às 23 horas, na Rua São José, número 40, Guarituba, Piracuara, atrás do aeroporto do Guarituba. Vai ser bênção de Deus. Deus tem uma palavra para a sua vida. Deus tem um milagre para a tua casa, para a tua família e para o teu ministério. Venha adorar a Deus conosco. Vai ser forte o que Deus vai fazer. Nesta manhã de sexta-feira, eu quero profetizar para a tua vida, Vitória. Profetizar para a tua vida, milagre. Quero profetizar que, ainda antes que termine o ano de 2018, Deus tem algo forte para realizar na tua vida. Deus tem uma vitória para a tua casa e para a tua família. Crê somente e verás a glória de Deus. Quero levantar as minhas mãos como profeta e profetizar que a mão direita de Deus está estendida sobre a tua casa agora. Que a mão direita de Deus está estendida sobre a tua vida agora. A mão que levanta, a mão que protege, a mão que guarda, a mão que abençoa. Como homem de Deus, eu profetizo esse milagre na tua vida. Receba em um nome poderoso do Senhor Jesus Cristo. Um grande abraço. Te espero agora, sábado, amanhã, 15 de dezembro, na rua São José, número 40, Guarituba, Piracuara, atrás do aeroporto de Guarituba, Piracuara. Deus te abençoe. Um grande abraço. Abala, Piracuara, projeto A Viva Brasil.